Oi pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, agora são 11 e 15 da manhã, dia 11 de outubro. Ó o meu pessoal, Amanda, Cacá, cadê você? Oi gente! Xande? E aí pessoal, bom dia, tudo bem? 11 e 15 da manhã, estamos todos prontos para ir aonde? Mega live do meu canal, ó que chique pessoal, muito bom, hein? Até deixei lá no Instagram, né, para vocês arrastarem lá para cima, só quando vocês verem o vídeo já vai ter acontecido a live, né Xande? Vai ter um sorteio top também. Esse é os bastidores, né, do que vocês viram ontem no caso, né? Isso, então vou gravar esse vídeo aí para vocês, acompanhando lá a live e espero, né, que as meninas que viram stories, viram os meus recados do Xande Foram lá participar do sorteio para ter a chance de ganhar também, né, que são vários prêmios, né Xande? Vários prêmios, são prêmios ótimos. Tem dois véus lindos, maravilhosos, tem a saia da Charlotte Haddock, né, que fala, tem um vale-compras da Ponto Celeste de 200 reais, tem também um vale-compras de 100 reais da Free Sax, né? São os parceiros aí, tem o Garcia Nabarrete também, né Xande? O Garcia Nabarrete é o que você deu violão para lá, para o sorteio. É isso aí, pessoal. Violão e uma caneca. Então eu sempre dou dica para vocês, para vocês poderem participar e ter a chance de ganhar também, né, já pensou? Que orgulho, né, uma seguidora minha participar e ganhar, eu fico muito feliz. E vão ser cinco ganhadores diferentes, né, e aí eu vou mostrando ao longo aí para vocês. Vamos almoçar lá, convidaram nós para almoçar lá. Já caminhamos, olha lá, a Amanda já gostou. Falou de almoçar fora, a Amanda já gostou. Mudou a cara da pessoa, vocês perceberam? E já fizemos a nossa caminhada do dia, foram acho que oito quilômetros e pouco, né, Xande? Oito e meio. Oito e meio, mais ou menos, fomos, já tomamos nosso café. Já estamos chegando aqui em São Paulo, capital, agora são 11h46, até que hoje não está aquele calorzão, né? Acabamos de chegar aqui, o pessoal já está todo se preparando, a dona Amanda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o povo lá, ó. João Paulo está lá, ó, tocando, cantando, né? Fiz uma live aqui, pessoal, rapidinho, para convidar, né, as minhas seguidoras a participar lá do sorteio, para ter chance de ganhar também. E agora vai ser servido o almoço, gente, olha só. A irmã preparou tudo aqui, ó. Vai ser servido um almoço mega top, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu que lute com a minha dieta, né? Eu que lute. Temos abacaxi, temos frango, batatinha, linguiça, franguinho, farofa, olha isso. Esse aqui é o quê, irmã? Arroz carreteiro. Arroz carreteiro? Eita, eu que lute, hein? Saladinha, olha só que maravilha, que bênção, hein? Lutei, agora são duas e trinta e três da tarde e deu uma atrasadinha na live, mas vai começar agora. Vou mostrar para vocês o pessoal que já chegou aqui. Andi está aqui, anda para todo lado, eu estou sentadinha plena aqui. Vamos começar a live, ó. A Renata vai fazer a apresentação, tem a Thalita Bressan também. A Lúcia. Olha só, agora vai começar, pessoal. Olha os preparativos aqui, ó. Começar a live, ali vai ser feito o sorteio. Espero que uma de vocês ganhe aí, né? E me fala, tá, gente? Tudo pronto, pessoal, ó. Já vai começar, duas e trinta e nove. Deu uma atrasadinha, mas vai começar a nossa live aí, ó. Espero que vocês acompanhem. O Xande já está sentadinho ali, posicionado. Ali as irmãs que vão fazer a apresentação. Renata Castanheiros tem a Thalita Bressan também. Está todo mundo aqui, ó. Tudo preparado, ó. Tanto de fio, câmeras. Maravilhoso, gente. O Xande já está sentadinho ali, ó. Música O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a ele Vou enriquecer Pois Deus é contigo Te ajudará E nos céus te abençoe Bençãos, bençãos Deus te abençoe Bençãos que ele não me faz Não há Ele é o que te dá Bençãos temporais E por fim nos céus Serão Bençãos, bençãos Deus te abençoe Bençãos que eu não me faz Não há Ele é o que te dá Bençãos temporais E por fim nos céus As eternas Que linda, hein, gente Oh, maravilha Glória, hein Parece que vai ter um sorteio aqui É isso aí? Será que é uma de vocês vão ganhar? Meu Deus do céu Agora mesmo Bora lá, gente Eu vou mostrar Espero que vocês estejam participando Nós teremos muitos sorteios Então o primeiro Vai ser de um véu Ou é um vintezinho Ou um véu Ou um máscara Um véu Ou um máscara Um vintezinho E os homens depois O que vai ganhar? Irmão, agora por enquanto Só faz Deus Ah, tá Amém Vamos fazer a vida Já mostra aí a vida Ela tá no solteio É quem contiu a foto É isso Quem contiu a foto Quem contiu a foto Que está no fim Está Vai participar Enquanto isso Vamos contar um beijo Para mim Para não beijos Quem pode consolar Este peregrino Quem pode consolar 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 Finalizando aqui Bastidores para vocês De novo, gente Amanda já está cansada? Estou destruída Amanda está destruída Ela está sorrindo Mas está destruída Agora vai aos preparativos Para organizar tudo E ir embora Para casa Né, gente? Pensa numa live Maravilhosa Com pessoas Perfeitas Fiz novas amizades Né? Nossa, gente Muito, muito gostoso Sou muito grata A Deus Por toda essa oportunidade Sou grata A vocês também Que é graças a vocês Que eu estou podendo Fazer parte disso Toca muito, né, gente? Olha isso Viva 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 Amém. 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 Não quer que ninguém te veja chorar. Receba em sua casa os seus caros irmãos. Que nem se percebe a sua aflição. Mas se alegra em dor, se alegra em dor, que Deus te emprestou. Mas na sua tristeza, ninguém te ajudou. Agora ouça bem. Deus vai te falar. Eu sou teu amigo. 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 Eu sou teu amigo para vocês. Não vamos embora ainda. Não pegamos pista, né? Mas tá tão gostoso, gente? Vocês não imaginam. Tá uma delícia. Não dá nem vontade de ir embora. Olha quanto tempo que eu não ouvi uns hinos assim, sabe? Cantado com a alma, né? Com o sentimento. Gente, 6h54 da noite já. Estamos indo embora. Um dia maravilhoso, perfeito aqui na Lúcia Vels, né? Quem quiser, gente, comprar Vels, eu vou deixar na descrição do vídeo. Não só Vels, mas ela tem muitas coisas. Quem quiser vir aqui conhecer a loja pessoalmente, né? Vem conhecer aqui a loja da Lúcia Vels. Vocês vão amar. Tem órgão aqui pra tocar também, né? Tem órgão, tem instrumentos pra você brincar aqui. É isso aí, pessoal. Então, convido vocês a vir conhecer aqui. E fala que veio através da Prima Z, que ela vai fazer um descontinho, né? Alguma coisa ela arruma ali na hora, tá bom? Então, é isso. Nós estamos indo embora pegar a pista agora. Agradecer a Lúcia Vels pela recepção. Foi um dia maravilhoso. Muito bom dia. Muito abençoado. Meu Deus do céu, eu tive um dia maravilhoso. Gente, vem aqui conhecer a gente. Pode vir que eu tô aqui esperando vocês de porta aberta. Olha o tamanho. É, gente, vocês vão conhecer ela pessoalmente. É um amor de pessoa. Parece que é família, sabe? Você olha e fala assim, ah, é família. Você se sente à vontade, conversa bastante, sabe? É, parece que tá sendo recebido dentro da casa dela. Maravilhoso, né? É, é, tá? É, eu vi que... Oke. Obrigado.